e hoje nós iremos falar sobre qual a doença neurodegenerativa mais comum provavelmente você já sabe essa resposta nós fizemos essa pergunta no canal e tivemos cerca de 1600 respostas sendo que a maioria das pessoas acertaram a doença de alzheimer realmente a doença neurodegenerativa mais comum seguida pela doença de parkinson tá certo então se perguntarem em prova ou no seu dia a dia na prática clínica qual a doença neurodegenerativa mais comum a resposta é doença de alzheimer se perguntarem para você qual a segunda doença de neurodegenerativa mais comum a doença de parkinson a primeira e segunda respectivamente a doença de alzheimer ela apresenta um componente de comprometimento mais de memória tá certo já doença de parkinson pode também ter sintomas não motores como alterações de memória mas predominam sintomas como rigidez a bradicinesia instabilidade postural e o tremor em repouso e geralmente assimétrico então é uma das principais diferenças entre essas duas patologias tá bom eu espero ter ajudado é essa questão e muitas outras sobre esse tema tem nessa sua comunidade então se você não conhece ainda essa seção vale a pena conhecer resolver as questões para consolidar seus conhecimentos sobre temas relacionados à neuro se você gostou desse vídeo clique em curtir e se você ainda não é inscrito no canal clique em se inscrever que isso nos estimula produzir mais conteúdo sobre o tema muito obrigado